Olá, galerinha do quarto ano! Para a nossa aula de matemática de hoje, vamos falar das operações inversas, multiplicação e divisão. Bons estudos! Para verificar se uma operação de multiplicação está correta, basta fazer a operação inversa. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Por exemplo, 6 vezes 7 dá 42. Eu posso pegar o 42 e dividir ou por 7 ou por 6, que eu vou encontrar o outro termo na minha multiplicação. A operação inversa nada mais é do que a prova real. E a prova real da multiplicação é a divisão. Olhem aí, multiplicando 7, multiplicador 6. 7 vezes 6 dá 42. Olhem o produto. Pego o meu produto 42, que vai ser o meu dividendo, e eu divido pelo multiplicando, que é 7. Vai dar 6. E se eu pegar o meu produto como dividendo e dividir pelo multiplicador? Vai dar o multiplicando, que é 7. Perceberam? Dividindo o produto pelo multiplicando, encontramos o multiplicador. E dividindo o produto pelo multiplicador, encontramos o multiplicando. Muito fácil, não é mesmo? Para verificar se uma divisão está correta, podemos aplicar uma multiplicação, que é a operação inversa da divisão. A seguir, vamos ver como conferir se uma divisão está correta nos dois casos. Quando temos uma divisão exata e quando temos uma divisão não exata. Divisão exata. Multiplicamos o quociente pelo divisor e encontramos o dividendo. Olhem lá. Dividendo é igual a quociente vezes divisor. Olhem lá. Dividendo 21, divisor 3. Quociente 7, resto 0. Eu vou pegar o meu quociente e vou multiplicar pelo meu divisor. 7 vezes 3. A resposta tem que dar o dividendo. 7 vezes 3, 21. Deu o meu dividendo? Deu. Então a minha divisão está correta. Isso analisando a divisão exata. Aquela cujo resto é 0. Tá bom? Vamos ver agora uma divisão inexata, uma não exata. 25 dividido para 3. O que eu preciso fazer? Faço conforme fiz a outra divisão, a outra operação inversa. Analisando a divisão exata. Olhem aqui. Pego o meu quociente e multiplico pelo divisor. 3 vezes 8, ou 8 vezes 3. Vai dar 24. Mas percebam que tem um resto nessa conta. Eu preciso adicionar esse resto ao meu resultado da minha multiplicação. 24 mais 1. 1 é o resto. Vai dar 25. 25 é o meu dividendo? Sim. Então a minha conta está certa. Nesse caso, multiplicamos o quociente pelo divisor. E ao resultado, adicionamos o resto. O resultado final é igual ao dividendo. Ou seja, dividendo vezes quociente é igual a divisor mais resto. Combinado? Bem tranquilo, não é mesmo? Nossa aula já chegou ao fim. Fiquem agora com as atividades na plataforma Plural. E a gente se encontra em breve. Valeu, crianças. Tchau, tchau.